Hoje sou eu que puxo, hein? Hoje sou eu que puxo Hoje eu vou puxar o trem dorsal Prove o dinheiro Quanto dinheiro? Dinheiro não é problema Darkness Vou começar aqui Obrigado, e hoje eu tenho? Eu já tomo Eu já tomo 3 por 6 3 por 6 5 Pra garantir 5 Já que você tomou 3 Já Eu já tenho 3 Eu já tomo 5 Ele pode chutar Você quer fazer? É verdade É verdade E aí, pão, beleza? Pode ficar Vamos, vamos lá Vamos, vamos lá É tudo rústio, pô É refeição A refeição de a menor arco. Intrapup, eu sou modesto. Eu tomo menos de uma dose, eu tomo só dois scoops. A dose são três, eu só tomo dois, só modesto. Todo mundo vê que a sua dorsal é muito boa. Vocês acham a espinal ou a chiharoxa? A minha é mais ou menos. Eu vou espinar o alimento. Então a gente vai treinando, um ajudando o outro. E vamos ver o que acontece. Ainda me lembro, seu carassivo. Vamos fazer tudo bem feito. O que é? 125. 125? Ainda não desceu o peso ainda. Qual custou? O peso de qual que dá? 117. Dei uma diminuída. Mais cardio. 117. 127. Dois vezes não é fácil. Mais cardio. Mais cardio. Mais duas semanas, ele ainda quer aumentar peso. Depois... 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 O meu planejamento será no meio de noviembre. Então, o meu planejamento será por meio de novembro. Como a construção dele vai para o meio de novembro, vai umas duas semanas e meia para começar. Mais duas semanas, o dinheiro que está sendo muito grande. Vai dar muito bom. 3. Eu ainda quero ver se ganha para o Neos uns 3kg. E o que é que você tem que criar mais de 130kg? Eu quero tentar chegar a 130kg. Interessante, vai dar muito bom. Está bem, está bem. Está maior. Isso que eu perguntei. É o que eu perguntei. Vigna, o Bols. Mas eu acho que esse time de bolsha. Ah, a bochecha dele também. Também, também. Quem é para a Briussa? Para a Briussa, você fez agora. Eu gosto de começar meus treinos com a barra fixa. É um exercício básico, porém muito complexo. Você consegue ativação completa das suas dorsais através desse exercício. Eu vejo que é bastante negligenciado nas salas, né? Porque realmente tem todo um trabalho de progressão, né? Você evoluir nesse exercício. Mas ele é muito recompensador. Vocês vão ver com contempo. Você praticando, você vai conseguir construir uma dorsal muito sólida. Utilizando ele. O que é? O que é? O que é? O que é? Como que é de novo? O que é? O que é? Não sei. Já vai, ok. Tiag... 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 Vai, vai, vai. Pode... Pode... Tiag... 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 Muito bom técnico. Uma técnica muito boa. Muito rovna. Faz de maneira muito correta, bem retinho. A diferença entre o meu exercício e o meu exercício é que ele faz bem, mas eu faço para agressar. A diferença entre os dois é que ele, por exemplo, está fazendo bem certo o movimento, e ele já está fazendo um movimento mais para aquecimento mesmo. Agora eu vou tentar fazer como o Fernando está fazendo, bem certo. ... ... ... ... ... 1, 2, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 1. 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Livre, cabo, máquina livre, pra você ir respirando entre os exercícios e continuar mantendo o nível. Primeira série. Faz, trava. Primeira série, depois de aumentar. Vai, só pra gente escutar. Eu acredito que quando a gente atinge a excelência no treinamento, quando a gente trabalha com uma grande carga, é sempre dominando todo o movimento do exercício. Vamos. Boa. 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 Ok, ok. A noite uma criança, agora você tá no parque. No parque de diversões do Bebezinho Uva. Como é que tu quer que eu traduz isso aí? Se vira. Se vira. Noite uma criança, agora você está no parque de diversões do Bebezinho Uva. Boa. Catariano Hazian, Bebezinho Uva. É, a gente no fundo, no fundo, no fundo, é tipo, ó, criança que só trocou um tipo de parque por outro, né? Isso. Hoje a graça do treinamento é essa. É buscar isso aqui. Obrigado. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai te humilhar a carga. Não, 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 não. Não. Vamos. Vamos dar uma ligera, o que quer Só um ligera, sim Pra que ele viu o fogo Ah Viu? Você viu eu tentando Parar Calma que eu espererei, meu Deixar, pode deixar Vamos Uuuu Nós que dominamos a carga. Me controla em vez. Me controla em vez. Me controla em vez. Me controla em vez. Vai, domina. Seja de caridade. Só uma? Só uma? Só uma? Só uma segurando. Vai dar roupa de pô. Pagando o horário, né? Pagando aquele horário. Pagando aquele horário. Pagando aquele horário. Pagando aquele horário. Pagando. Por causa. É com pausa ou sem? Com pausa. A gente vai sair daqui no orgasmo. Tu falou do orgasmo, do podcast? Cantinha, cantinha Agora é a hora Agora é a hora Oh 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 Ok Fui. Fui. Vamos lá. Aqui a gente vai tentar sempre manter a postura do exercício, não ficar balançando muito a cabeça, tentar sempre manter o peito no encosto, porque a gente quer trabalhar a dorsal. Vamos lá. Eeeeh! 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 Leite! 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 Show! Eeeeh! Ah! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Muito bem. Vamos lá. Se sentiu? Ficou? Perfeito. Perfeito. 10, 10 daquela, 10 daquela, daquele jeito, daquele jeito, isso está claro. Light. Bora, 3 e 3, 1, 2, vai! Volta do movimento, expandindo a dorsal. O negócio vem abrindo igual uma paleta de boi. Vou te levar para o verdadeiro treino Paulista. Nós vamos depois para a Augusta. A Rua das Trevas. A gente expande mais. Vamos deixar o crit. O que é o crit? 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 Como é que eu abro mais? Vai, se vira! Ele brinca comigo, tá ligado? Agora eu estou traduzindo o que ele está falando. O que é o crit? O que é o crit? O que é o crit? É tipo, um lado sempre vai ser diferente do outro. Um lado sempre vai expandir mais do outro. Eu falo isso porque ele tem que pôr na cabeça dele. Já que um expande mais, você tem que buscar isso no outro. A mais, sempre a mais. ... ... uva-cavala! Meu treinador do Brasil sempre fala que trabalha com grandes rendimentos. O treinador dele na Rússia sempre falou para pegar bastante peso. Eu sempre tento fazer quatro contrações, por quatro repetições. Você tenta fazer quatro séries, e quatro, quinze repetições. Eu não me ouvi falar sobre essa técnica do Denis Wulfa, A primeira série faz bastante técnicas De Denis Wulf O que aprendeu do Denis Wulf? É um sistema muito bom, tem que pegar bastante peso E agora tem que ficar bem aquecido Então você está bem aquecido, obviamente Muitos esquecem que quando você faz exercícios, você tem que esquecer de tudo em torno E se concentrar no corpo Quando as pessoas esquecem que quando você vai treinar, você tem que esquecer de tudo em sua volta E focar só no treino Você tem que lembrar que você está em um jogo E todos os outros são os jogadores E as pessoas em sua volta não são uma prioridade, entendeu? Como se eles não estivessem aqui Você está sozinho nesse lugar Vou falar, presta atenção nos meus pés Matrinha, eu vou estapar os meus pés Quando eu estiver um pouco embaixo, você ajuda só a descer um pouquinho mais Pé, você fala? Aqui em cima da barra Aqui em cima da barra Mas por que você está falando do pé? Você vai ver porque eu vou estabilizar todo o movimento Ok Perna para trás, tudo Ajuda a descer só um pouquinho mais Só um pouquinho Não muito E se aproveitar Estamos aqui um ajudando o outro Quando chegar aqui, olha Isso, aquela a mais Quinze agora, tá bom? Boa, super Vou deixar Isso Vamos Isso Vamos Agora eu estou ajudando Agora eu não estava, tá? Obrigado, doutor Isso É isso que eu falo É uma série de descanso Um exercício que a gente vai usar Para descansar para o próximo puxar mais Porém, não deixa de trabalhar ao máximo a musculatura alvo Entendeu? Com muita técnica Com muita concentração E contração Cada movimento é de um jeito, né? Estou todos diferentes E os tendões e os ligamentos vão trabalhar diferente em cada movimento Você deve estar preparado para o exercício Você deve fazer o exercício O primeiro passo a cada exercício Sempre fazer um aquecimento Em cada exercício, não importa qual O Superman disse bem O Superman está falando uma coisa muito certa Obrigado Não liga o peso Não liga o peso Não liga o peso Não a limite Não liga o peso Irmã Vamos? Vamos Vamos, vem, vem Sim O Vital disse que gosta de exercício unilateral, e esse aqui é muito bom. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Logicamente falando, mas depois que eu treinei, por exemplo, eu estou me sentindo um pouco melhor. Se ele não tivesse se treinado, ele estaria do mesmo jeito que veio pra cá. Então, por isso, se você não tiver força, tiver meio pra baixo, vem pra sala do mesmo jeito, dá o teu máximo, se quebra aqui dentro, porque quando você for pra casa dormir, você vai saber que você se fez um pouco melhor. Você se tornou alguém melhor. Darkness. Se inscreva no canal. Tamo junto. Obrigado, doutor. Doutor Felipe. Doutor Uva. Atleta Uva. Muito obrigado, galera. Muito obrigado, pessoal. Eu te amo, minha galera.